Sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do Podcast Sustentável. Neste episódio recebemos o consultor ambiental Hélio Jove, diretor fundador da Suprema Ambiental para falarmos sobre licenciamento ambiental e um pouco sobre como funciona esse segmento da gestão ambiental no Centro-Oeste. Compartilhem o vídeo e deixem seu like para ajudar nosso canal a alcançar cada vez um número maior de pessoas. Sejam bem-vindos, este é o oitavo episódio do nosso Podcast Sustentável, esse projeto meu e do Gabriel Tenaglia, que é levar um pouco de informação para os profissionais, para os estudantes, para quem se interessa pela área ambiental. E hoje nós vamos receber uma referência no estado de Goiás, não tem empresa, não tem profissional da área ambiental que nunca ouviu falar da Suprema Ambiental, que nunca ouviu falar do Hélio Jove. Então, quem teve algum contato com qualquer processo de gestão ambiental no estado, conhece o Hélio, não é, Gabriel? Isso, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui conosco, acho que a ideia de lhe trazer para que você possa compartilhar sua experiência, sua história, assim como o Danilo falou, a gente que é professor teve vários alunos que fizeram estágio, que conhecem, então sinta-se à vontade, é um prazer para nós recebê-lo nesse Podcast Sustentável, onde a gente tem a ideia de fazer diálogos inteligentes com pessoas inteligentes e que a gente possa compartilhar. A grande questão do nosso Podcast é que a gente possa levar conhecimento para o maior quantitativo de pessoas, então sinta-se à vontade, é um prazer para nós tê-lo aqui conosco, meu amigo. Gabriel, Danilo, eu que agradeço o convite de vocês, uma satisfação enorme mesmo, contribuir com o trabalho que vocês vêm também fazendo na área ambiental, sempre a gente analisar essa questão do desenvolvimento sustentável, não é só falar a palavra sustentabilidade, que é muito chique na boca de alguns, mas talvez não saiba nem o que está falando muitas vezes, a gente que vive a prática do dia-a-dia, a prática da indústria, da mineração, do agronegócio. Então, eu sou o Hélio Jovem, sou engenheiro ambiental, diariamente eu ajudo as pessoas e o meio ambiente, prestando serviço de consultoria ambiental na área industrial, mineral e no agronegócio. hoje a Suprema Ambiental tem 20 anos, estamos em 17 estados, hoje nós temos 68 colaboradores e já licenciei mais de 7 mil empreendimentos no Brasil. Eu sou um engenheiro ambiental com o maior número de RT já feita, no Brasil também, sou goiano e quero fazer o estado de Goiás cada dia crescer mais nessa área ambiental e ser referência cada dia mais. Incrível, Hélio. Inclusive, assim, já aproveitando que você falou que a Suprema tem 20 anos aí, cara, 20 anos atrás ninguém falava disso, né? Pouquíssimas pessoas faziam gestão ambiental, era o próprio poder público não estava tão maduro ainda com as políticas, né? E aí o que que você teve na cabeça? Você falou, não, vou trabalhar com licenciamento ambiental, vou montar uma consultoria. Onde você enxergou? Como começou a empresa? Como você começou a sua trajetória aí? Eu também sou formado em Direito, então quando eu estava no quinto período de Direito, eu consegui um estágio na antiga Agência Ambiental de Goiás, que depois passou a ser CECIMA, SEMAD, SEMAR antes, né? E hoje chama SEMAD. Então eu fiz um estágio lá em 2002 como acadêmico de Direito. No quinto período ainda, e aí eu enxerguei a possibilidade de montar a consultoria em qual sentido? Conforme a resolução do CONAMA 006 de 86, todo licenciamento ambiental tem que ser publicado nos jornais. Então você tem que publicar no Diário Oficial do Estado e num jornal de grande circulação. Então eu iniciei a consultoria ambiental somente fazendo isso. Eu estava estagiando, atendia o pessoal, indicava eles para ir numa pessoa que era um colaborador meu, e na hora do almoço eu corria lá, editava as publicações e mandava para os jornais. Com o tempo, apenas dois meses que eu comecei a fazer isso, o pessoal da agência ambiental descobriu, me mandaram embora, porque eu estava indicando o pessoal para mim mesmo, fazer as publicações. Só que com isso eu já estava com a empresa montada, e aí foi surgindo, eu lembro direitinho que uma vez a Carju me ligou e falou assim, você faz outorga de poço? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como se nós goianos falamos, é de comer ou de beber? Aí eu fui atrás, descobri, e automaticamente fui estudando cada dia mais a legislação, hoje eu domino bastante os artigos da legislação, em todas as áreas praticamente, e cada dia nunca mais parei de estudar, também acabei de fazer uma especialização em direito ambiental e agrário, e estou aqui verificando se eu faço engenharia de Minas ou engenharia de segurança do trabalho, ou realmente dou um tempo, conforme a minha esposa me pediu. Tem que ter pique aí para encarar a outra graduação, né? E essa questão de você aparecer a demanda, principalmente no começo da carreira, e o cara topar mesmo sem saber direito o que é, é uma dica que eu dou para quem está formando agora aqui na Resitrate, a mesma coisa, até brinco com os meus sócios, que pintavam as demandas muito malucas, o que é isso? A gente faz, mas eu vou descobrir depois que a demanda aparece. Tem isso mesmo, tem outro caso também, aí já foi no primeiro período de engenharia ambiental, em fevereiro de 2007, uma pessoa me ligou, ela, você pode vir aqui na Associação dos Produtores de Cana, de Goiatuba, falar sobre a legislação ambiental? Falei, posso, porque já, como eu já tinha formado em Direito, eu já tinha estudado bastante, não tinha o conhecimento que tem hoje, ainda estava engatinhando, lógico. E aí eu dei uma palestra para eles lá, e eles falaram, você faz licença de barragem? Eu não sabia nem onde iniciar. Falei, faço, e nesse dia eu fechei 50 barragens, no primeiro período de engenharia ambiental. Aí procurei parceiros, e com o tempo a gente vai formando as equipes, e isso funciona. Loteamento também aconteceu isso, então, dessa forma, muitas vezes a gente tem que pegar, ter o desafio e ir atrás para resolver, porque gente para trabalhar e te ajudar tem no mercado. Basta você procurar e vai encontrar que vai te ajudar nessas parcerias. Então, ótimo. Eu sempre falo para os meus alunos, sabe, Hélio, essa questão de compartilhar o conhecimento. Ninguém tem a obrigatoriedade de saber tudo. Às vezes você sabe uma parte, que é uma parte importante, e você vai somatizando. Eu acho que a teia ambiental, ela te explica muito essa condicionante, né, de cada um se especializar numa área e você poder compartilhar. E aí, você contextualizando a sua história, né, nesses 20 anos, e aí eu falo muito do processo de licenciamento, né, você sabe que é uma área bastante cara para mim, é uma área que eu tenho bastante interesse. E aí eu te questiono, sabe, esse processo da evolução do licenciamento ambiental, a partir do momento, partindo da premissa do direito ambiental, que é uma área que você também domina, onde o direito ambiental sempre trabalha na perspectiva da prevenção e da precaução, justamente porque o dano ambiental, e a gente trabalha dentro dos três R's, né, restaurar, recuperar e reabilitar, e aí a gente entende que o impacto gerado no ambiente, muito provavelmente você vai recuperar, porque aquela área nunca mais vai ser a mesma, porque o dano ambiental já foi promovido. E aí eu te questiono, né, você na sua experiência, nessas áreas que você trabalha, em todos os locais que você já foi, o primeiro questionamento é, o processo de licenciamento hoje, ele está muito mais sedimentado, muito mais fortificado, e isso observando tanto o órgão ambiental como as consultorias, né, porque você tinha uma dificuldade muito grande nas duas searas, né, de ter profissional que entendia, né, Danilo, a gente até já comentou sobre isso, dentro dos órgãos ambientais e também do outro lado das consultorias. E aí talvez hoje, nesse trabalho é muito na perspectiva dentro do sistema IP, e a gente teve uma experiência no período da pandemia da licença ambiental declaratória. Você acha que ela trouxe avanço, ou se ela trouxe alguns riscos que às vezes a gente não vai conseguir mensurá-los agora? Como é que você vê esse contexto dentro do princípio básico do direito, que é o direito da prevenção e precaução, meu amigo? Primeiro, falar em licenciamento ambiental, a gente precisa explicar a questão da competência, que a competência é concorrente. Então, ela começou com a União, passou para os Estados, e nós estamos vivendo há mais de 10 anos a descentralização, ou seja, passando para os municípios que têm esses convênios. O que eu enxergo com isso? Eu, com a pandemia, vejo vários desastres, muitas vidas foram embora, mas eu falo que nós tivemos uma antecipação de mais de 20 anos usando a tecnologia para agilizar o licenciamento ambiental. Porque hoje, Goiás, por exemplo, tem a Lei 20.694 e o Decreto 9710, que é a legislação mais moderna do Estado de Goiás, na minha opinião. Quando a gente fala em ato declaratório, não é bem assim. O que acontece? 80% dos licenciamentos ambientais hoje, não há necessidade de fazer vistoria do órgão ambiental para liberar. Aí a gente vai ter aquele raciocínio. Então, quer dizer que afrouxou? Quer dizer que agora o meu relatório, o meu projeto serve como um dum fiscal? Praticamente é isso, mas não afrouxou. O que acontece? Quando você faz um projeto hoje, se ele não for fidedigno exatamente à realidade do empreendimento, você pode ser multado em mil reais a 10 milhões como um responsável técnico daquilo. E hoje, quando você consegue uma licença, antigamente a licença tinha duas, três páginas. Tem licença que a gente recebe hoje com 19 páginas. O que significa isso? São muitas condicionantes. Então, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com a questão fiscal da contabilidade de uma empresa. Hoje, o contador tem uma responsabilidade daquilo que faz, se for fiscalizada, ele também vai responder por isso. Então, quando essa lei entrou em vigência, até dei algumas entrevistas, até mesmo dentro da ALEGO, falando sobre ela, eu sempre fui ao favor. Porque assim, pessoal, o órgão ambiental, ele tem dificuldade em fiscalização. Primeiro, não é por falta de qualidade dos seus colaboradores. Tem que deixar bem claro, porque são pessoas que têm... Para passar no concurso, para começar, já são bem diferenciadas. Mas é quantidade. Você imagina, a Semad está com a mesma equipe desde dezembro de 2010. Agora que entraram o pessoal que está em treinamento. Então, eu penso assim, ajudou bastante, jogou a responsabilidade para cima do responsável técnico, está tirando aquele pessoal que fazia muito rolo, muito... Fazer um projeto sem ir na área, fazer um projeto sem saber documentação, só gerar um protocolo por gerar. Hoje, se você não tiver com a documentação completa, nem protocolar, protocola. Então, isso adiantou bastante. E falando na agilidade das fiscalizações, hoje também é feito muitas fiscalizações de forma online, usando o WhatsApp, usando algum tipo de aplicativo. Isso facilita bastante. E a responsabilidade, eu repito, aumentou para o empreendedor e para o responsável técnico. Porque, da mesma forma, o empreendedor pode ser multado de 5 mil a 50 milhões. E só, Danilo, desculpe, eu sempre faço essa entrada, mas é porque... Então, aí, dentro dessa compreensão que você mostrou, esse avanço dentro das consultorias, que a gente está de forma... Começando a expurgar o mal profissional, aí eu te pergunto, você que frequenta, né? Você frequenta o pessoal da mineração, na indústria, você sempre está reunindo com as federações, etc. Realmente, a gente está passando por um processo de educação ambiental dos proprietários, dos grandes empreendedores, e essa educação ambiental realmente está trazendo uma consciência ambiental? Ou ainda a gente tem aquela relação de punição, né? Eu vou fazer, porque senão eu vou ser punido. A gente começou a girar essa roda, a gente começou a mudar essa perspectiva. O que você sente? Eu sei que é complicado, eu acho que tem setores que estão muito mais avançados do que outros, né? Isso é fato, você pode falar melhor sobre isso, mas a sua sensibilidade de dialogar com os grandes empreendedores do nosso estado, você senta na mesa com ele, você dialoga. O que você sente dessa mudança da perspectiva? Realmente está tendo essa consciência ambiental? Quando a gente fala em setores, eu divido em duas situações, duas partes, na verdade, esses setores. De um lado está a indústria e a mineração, a indústria, sempre teve essa questão que a indústria e a mineração poluem e realmente, se não tiver o controle ambiental, tanto o ar, da água e do solo, realmente gera uma poluição às vezes, conforme você disse no início. Deu uma travada a conexão dele. Vamos ver se volta. Está tudo certo? Deu uma travada, mas pode continuar. Certo. Então, a indústria e a mineração, ela sempre teve essa fiscalização muito em cima. Quando a gente vai para o agronegócio, o agronegócio, muitas vezes, ele sempre teve, talvez, um passar a mão na cabeça do produtor, ajudar o produtor com mais, uma situação mais incisiva, mas isso também está na Constituição, por quê? Não é que ele tem privilégio, é porque ele tem algumas situações de ajuda mesmo, porque ele produz alimento, é mais ou menos só por causa dessa situação. Só que isso vem acontecendo uma mudança muito grande. Para vocês terem uma ideia, até 2014, 80% dos meus clientes eram indústria e mineração. Hoje, 86% é o agronegócio, porque atividades que eram dispensas de licença, o órgão ambiental começou a fiscalizar com mais firmeza. Então, eu falo o seguinte, hoje, a indústria da mineração aprendeu mais, foi na punição, e o agronegócio é um pouco diferente nesse sentido, porque o bem maior do produtor é o seu solo. Então, se ele não preservar esse solo, ele vai ter prejuízo financeiro. E a gente tem a legislação ambiental, mas vamos falar sinceramente, gente, o pessoal vai muito mais pela dor e pelo bolso. quando mexe principalmente no bolso. Então, eu sempre falo, quem são os maiores fiscais do meio ambiente? Não são os órgãos públicos ambientais, são as instituições financeiras. Por que isso? Ele vai pegar algum financiamento, ele vai pegar alguma coisa, se ele não tiver 100%, ele não consegue o financiamento. Então, tenha a consciência, precisa melhorar bastante, já dê um passo grande, mas ainda a punição e o bolso ainda faz a diferença bastante nessa situação que você me perguntou. Hélio, você trabalha com empreendimentos em potencial de degradação muito alto, principalmente a mineração, que é um tipo de atividade que não tem jeito. assim, a atividade fim dela, ela vai depredar, vai inutilizar uma área ambientalmente ali, né? Qual que é o caminho para esses empreendimentos para que eles se tornem mais sustentáveis? O que que uma mineradora hoje que é mais próximo do ambientalmente ideal, o que que eles podem fazer, o que que eles têm feito nesse sentido? Olha, tem várias situações, vou dar um exemplo para vocês de uma extração de argila. Eu tenho um cliente em Mara Rosa que depois que recuperou, a área ficou um negócio espetacular, ele fez um lago muito bonito, alguns tanques, uma situação que hoje, até para turismo, se for para visitação, ficou legal. Ele explorou argila, mandou isso para a indústria, fazer os tijolos e a astelha, fez uma barragem e hoje é uma piscultura. Então, quer dizer, aquele local que era apenas uma situação de uma área que praticamente era umutilizada, usou mineral e fez dessa forma. A maioria das pedreiras que mexem com produção de brita, essas não tem como, vai ficar aquele buraco muito feio muitas vezes, mas tem uma forma de recuperar, ficar melhor também, vai ser construção de algum lago. E agora, se a gente falar de extração de minerais, de maior valor econômico, que ele utiliza metais pesados muitas vezes para extrair, gente, vai fazer o quê? Vai criar um passivo e aquele passivo vai ficar armazenado no local. Por isso que tem que ter segurança sobre os projetos e a responsabilidade de quem faz, porque na verdade é que ele só vai ficar armazenado naquele lugar de forma que ele não pode sair dali e não tem o que fazer. Eu tive recentemente numa mineradora em alto horizonte, uma mineradora de grande porte, e aí é uma extração de metais ali e é muito assim, aquele cenário apocalíptico mesmo dentro da mineradora. Cara, isso aqui é uma área que daqui a 100 anos, quando a mineração acabar, não tem o que fazer, vai ficar essa área totalmente devastada aqui. Mas, por outro lado, tem toda uma compensação social e ambiental. Primeiro, tem a compensação econômica, porque assim, você vê que a cidade lá é uma cidade pequena e que assim, tem uma estrutura e economicamente giram valores interessantes ali e a própria empresa tem toda uma preocupação com a imagem de mitigar o passivo, de compensar ambientalmente em outras áreas, com outras atividades aqui lidando, né? Então, acho que eu, principalmente quando são multinacionais de grande porte, tem toda uma preocupação ali que é uma área que realmente eu vou inutilizar ela, mas eu estou compensando aqui, pagando ali de outra forma para que venha valer a pena aquele dano, né? Pelo menos em algum outro setor assim, da sociedade. Um outro exemplo também sobre produção de brita. Era gerado um pó de brita que isso era armazenado lá e tem lá, aqui em Aparecida de Goiânia tem empresas tem mais de 50 anos de exploração que tinha aquele monte de pó de brita ali armazenado e não tinha o que fazer com aquilo, era inerte. E hoje virou um produto que é utilizado como adubo. Então, é um adubo que foi aprovado pela Embrapa, que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e aí a gente tem que brincar o seguinte, o rico muitas vezes aquilo que ele vai jogar fora ainda vira dinheiro porque hoje eles estão vendendo isso a mais de 50 reais a tonelada e estão utilizando para a correção de solo e os produtores estão adquirindo e estão tendo experiência positiva no rendimento de quem utiliza esse resíduo que ficaria ali parado sem qualquer utilização. Ô Hélio, você acabou de colocar que aproximadamente 86% hoje dos seus clientes é do agro, né? E é engraçado porque no normal quando você começa uma empresa e você falou que no passado era uma indústria você não teve uma atratividade pelos empreendimentos das cidades e de zonas urbanas conglomerados de construção de edifícios indústrias nessa área urbana essa parte mais das cidades você não se interessou ou em algum momento você de forma estratégica optou por fazer o seguinte olha, eu falo isso muito com o Danilo o Danilo quando foi montar a Residrate ele de forma estratégica falou assim, não, vou pegar essa parte de tratamento de água de efluentes etc. como foco você também fez isso ou não? foi uma coisa natural que foi te levando talvez pela sua história e etc. para mais para o campo para as zonas rurais explica para nós como é que foi esse processo porque as áreas urbanas hoje você tem consultoria só para ficar claro para os nossos ouvintes que você tem grandes consultoras ambientais que são focadas em áreas urbanas que seja em construção de planos diretores que seja em construção de leis ambientais igual o código ambiental legislação ambiental que seja na aprovação de grandes conglomerados área industrial e etc. como é que explica para nós esse contexto na sua trajetória dentro da Supremo na verdade quando eu disse que tinha 80% de indústria e hoje 86% do agronegócio aqueles 80% hoje os meus 10 12% é muito mais que os 80% daquela época na verdade foi questão de exigência da legislação mesmo não foi assim ah não vou partir para o agronegócio não a legislação apertou exigir quando eu disse que eu tenho 86% hoje de trabalho do agronegócio e já tive até 2014 86% do agronegócio hoje e já tive 80% até 2014 da indústria não significa que aqueles 80% é mais do que os 12 13% que eu tenho hoje é porque aumentou as exigências em cima do agronegócio mas a gente continua trabalhando com licenciamento ambientais na zona urbana da mesma forma e o que que eu licencio numa fazenda que tipo de projeto eu tenho na fazenda que eu preciso licenciar a gente tem que começar o rural quando eu faço o CAR que surgiu em 2012 com o Código Florestal Brasileiro eu tenho que definir aonde que fica a área de reserva legal que tem que ser 20% da área eu tenho que definir aonde que está a área de preservação permanente que é aquelas áreas que preservam os custos hídricos e aí a área de uso alternativo do solo aí você vê essa área de uso alternativo do solo você analisa o que é área já antropizada ou aquilo que pode ser desmatada de forma legal e aí você vai licenciar desde uma barragem um confinamento uma área irrigada uma oficina um lavador de veículos um depósito de embalagem vazia de agrotóxicos embalagem de fertilizantes às vezes é uma suinocultura a produção de leite hoje em Goiás a partir do dia 3 de setembro de 2023 atividades de agricultura de sequeiro e pecuária extensiva que era dispensa de licença vai ser obrigatório ter o licenciamento ambiental aí tem que comprovar na sede da propriedade utiliza água de onde aí tem que ter outorga os animais bebem água aonde tem que ter outorga se for barragem tem que ter licença ambiental então a usina fotovoltaica então são várias atividades na zona rural que precisa desse tipo de licenciamento ambiental você falou que está em 17 estados né isso é em 17 estados centro-oeste norte essa na verdade é o seguinte a minha base é Goiás ficamos na sede em Goiânia 95% dos nossos clientes é Goiás aí por exemplo prestei um serviço para a BASF em Trindade Rio Verde eles gostaram e perguntam você presta serviço em Luiz Eduardo Magalhães e em Sinop no Mato Grosso faço fui lá e fiz os licenciamentos o produtor é de Catalão planta em Catalão e na Bahia você faz Bahia lá e faço Distrito Federal hoje eu tenho colaborador que mora no Distrito Federal Campo Grande eu tenho colaborador até em Curitiba também tem em Palmas então assim a gente vai com essa questão aí do trabalho home office facilitou bastante mesmo que desde 2014 eu já trabalho com trabalho home office já não foi por causa da pandemia legal deixa eu te perguntar então você consegue fazer uma avaliação dentre as legislações desses estados eu sei que é difícil categorizar mas aquelas que você fala nossa aqui é realmente mais complicado aqui é mais fácil aqui eu tenho mais dificuldade de atender as agências aqui eu tenho uma dificuldade da compreensão do corpo técnico você tem essa relação da sua experiência entre estados mesmo qual que é aquele que você teve mais facilidade facilidade no aspecto não é facilidade de ter mas assim onde o rito é muito claro muito objetivo você tem os documentos se apresenta se faz um análise o suporte é melhor talvez essa seja a palavra na verdade pessoal quando a gente fala em licenciamento ambiental a gente tem que entender complexidade não tem como todas são complexas muito difícil não ser complexa como a base da legislação ambiental é federal aí tem as leis estaduais e agora tem algumas leis municipais mas não tem como fugir as exigências praticamente são as mesmas algum exemplo igual Goiânia o código florestal fala que a PP de um certo curso d'água é tanto Goiânia veio e aumentou então aí você começa a seguir o código nesse caso o plano diretor então tem as regras a maior dificuldade que a gente tem é os órgãos ambientais ter seus termos de compromisso seus termos de compromisso não seus termos de de referência termos de referência esse é o maior gargalo para a consultoria ambiental só que eu acho bom sabe por que que eu acho bom que quanto pior o órgão ambiental eu sempre falo isso para todo mundo quanto pior melhor para você que é consultor ambiental porque você vai ensinar o órgão ambiental então assim se eles melhorar demais e organizar demais muitas vezes nem vai precisar do consultor ambiental entendeu eu penso desse jeito e só uma pergunta dentro desse processo de consultoria hoje o sistema IP você pega a atividade tem algumas informações e você vai entrando com informações para ele te dar uma listagem e essa relação comercial mudou porque assim antigamente você tinha lá os termos de referência você pegava ali se você fosse um cara um pouco certinho você pegava umas imagens de satélite uma coordenada você fazia uma análise da área com aqueles documentos você falava assim meu preço o valor do meu orçamento é tanto agora com o sistema IP você primeiro precisa fazer uma análise para depois você estabelecer o preço como é que está essa relação comercial você cobra essa primeira avaliação ou você embute no preço final como é que está porque hoje você você não sabe qual a documentação certinha para cada atividade você tem que entrar porque aí tem essa nuance vou ter que fazer supressão vou ter que fazer uma via de acesso aqui eu não vou precisar como é que está essa relação comercial com 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 seus clientes na verdade vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que que é esse sistema IP então é um novo sistema da SEMAD que ele é todo online antes disso como que era era pelo sistema que chamava SGA e depois teve o sistema SEI o SGA você protocolava com toda a documentação tinha esse termo de referência o SEI também a diferença é que o SEI já era online agora o sistema IP o que que acontece a minha forma de cobrar praticamente não mudou aí aqueles processos que quando a gente vai dar entrada porque todas as propostas minhas lá no final eu coloco assim caso seja cobrado outros documentos ou outros projetos solicitaremos os mesmos e passaremos novas propostas se for o caso infelizmente muitas vezes o cliente acha ruim mas ali está bem claro o que que eu estou cobrando se o órgão ambiental cobra uma situação a mais eu tenho que incluir na proposta em seguida eu faço dessa forma mas eu ainda utilizo basicamente os termos de referência que já existiu quando eu faço por exemplo hoje eu já tenho vários postos de combustíveis que eu licenciei pelo IP aí eu criei o meu termo de referência e aí eu já tenho modelo de projetos que foram aprovados então hoje eu trabalho dessa forma mas toda proposta minha tem essa observação lá no final caso não esteja incluso nos itens acima passaremos propostas futuramente e até eu também trabalho com muito orçamento assim para a indústria para a cliente de forma geral o orçamento não pode ser muito complicado né porque no orçamento ele já desanima o empreendedor é engraçado eu já tive uma época que minha proposta tinha cinco páginas hoje só tem um e meia não é nem duas praticamente é no máximo duas é o escopo e o valor é o nome da empresa o endereço o contato rapidinho já vem a relação de documento o tipo de projeto porque hoje o pessoal não quer perder tempo mas você não acha que isso é tem a ver com a marca né com ser conhecido não assim não tem mas existe casos diferenciados as multinacionais por exemplo quando ela te manda uma proposta ela manda um escopo do que ela quer e você tem que seguir aquele escopo muitas vezes e voltando aqui um pouquinho sobre isso você me perguntou o desmatamento no estado de Goiás foi uma situação complicada para convencer os produtores que eu já tinha fechado a proposta desmatamento até 50 hectares até 200 hectares no passado não tinha necessidade nem de inventário florestal você fazia um DVA declaração de verbilidade ambiental isso eu lembro com o MAP e a imagem de satélite só isso acima de 200 hectares até 500 já era obrigatório o inventário florestal e acima de 500 obrigatório o ERima hoje até 50 hectares já tem que ter um inventário florestal feito por engenheiro florestal ou agrônomo de 50 a 500 hectares agora tem um estudo de fauna que você envolve de 5 a 7 biólogos e aí foi aonde que deu muitos problemas porque não é barato hoje um estudo de fauna desse fica entre 15 a 25 mil reais depende da área e eu peguei cada processo expliquei o termo de referência que mudou e passei as propostas e 90% aceitou não tem como ser diferente então é uma regra nova como você vai arcar com isso entendeu? entendi é perfeito acho que é isso né Gabriel cara rápido invertido prático ele é bem a gente aqui ele é bem prático você está nos ouvindo aí meu amigo estou sim estou bem bem é porque essa imagem agora voltou é porque assim a experiência ela tem coisas que você às vezes você estuda estuda fica na técnica e eu vejo muito assim Hélio para a gente caminhar para a parte final os nossos alunos sabe hoje diferentemente da nossa época você tem alunos os cursos também evoluíram então você hoje tem a discussão da legislação ambiental do licenciamento dos estudos ambientais dentro dos cursos que seja de engenharia que seja de gestão que seja da biologia antigamente você não tinha isso né mas eu ainda vejo muitos dos nossos alunos com receio de começar então sim cara se você puder dar uma palavra motivacional para as pessoas que estão aí que eu sempre falo para os meus alunos biólogos gestores ambientais engenheiros ambientais formei que está desempregado não meu amigo vai lá pega sua carteirinha que seja no CREA no CRQ no CRBio e vai fazer consultoria a consultoria é muito mais uma relação de confiança porque é o seguinte a legislação é clara os termos de referência que tem é só você colocar aquilo no papel que você aprendeu não é? o que você acha? é tão claro que é um ato discricionário quer dizer se você cumpriu a legislação o órgão ambiental é obrigado a liberar o que eu posso falar para os alunos e aí eu sempre falo meus vídeos nas minhas redes sociais que pobre vence pela educação eu venci pela educação então a primeira coisa é estudar bastante quando tiver oportunidade de estar na faculdade mas buscar um estágio de graça muitas vezes para você aprender porque a prática é muito diferente todas as vezes que eu vou contratar alguém eu sempre falo quatro coisas quatro itens na hora que eu concluo a minha entrevista primeiro aprender junto segundo o teu DNA da Suprema Ambiental o meu DNA que é aprender na prática que vai levar para o resto da vida dele o segundo que eu tenho muita dificuldade com a geração atual é aguentar a pressão eles não conseguem aguentar muitas vezes a pressão e se você não aguentar a pressão você não cresce você não cresce com água fresquinha no pescoço você cresce com fogo mesmo e o principal eu não conheceria muitas vezes meus colaboradores se não fosse o cliente então eu tenho que respaldar ele aquela questão que você disse da confiança se o cara me procurou me deu a confiança de cuidar do negócio dele eu tenho que corresponder porque ele vai ser meu melhor vendedor então é buscar aprender na prática e estudar bastante e eu como eu tive muita dificuldade no início para aprender com alguém eu sou muito assim sempre estou à vontade a pessoa precisar entrar em contato comigo eu passo modelo de projeto eu explico como que faz os meus concorrentes mesmo consultoria que são concorrentes porque eu não vejo concorrentes quando você ajuda o seu amigo profissional ali você está gerando valor sobre isso e uma hora que ele tiver um problema grande um trem difícil de resolver você vai ser o parceiro dele você vai trabalhar junto eu penso é dessa forma verdade verdade uma aula de experiência para que vocês possam compreender Hélio meu amigo suas redes sociais a rede social da Suprema como é que o pessoal faz para te achar olha se colocar meu nome no Google praticamente encontra meu endereço e o meu Whatsapp está em tudo mas minhas redes sociais é o meu próprio nome Hélio Jovem é o E sem H e o Jovem é o Jovem sem o M então Hélio Jovem da Suprema Ambiental é o nome da empresa também Suprema Ambiental e eu tenho um canal no YouTube que é Hélio Jovem Engenheiro Ambiental e eu coloco vários vídeos lá diariamente para literalmente ajudar tanto que o tema que eu tenho como propósito de vida é conexão com propósito e ajudar as pessoas e minhas redes sociais tem me ajudado bastante para vocês terem ideia em números hoje mais de 40% dos meus clientes vem com as redes sociais então quando você vem para uma feira igual eu estou aqui hoje eu não estou aqui perdendo tempo eu estou fazendo vídeo com as autoridades estou fazendo vídeo com meus clientes mostrando o que eu entreguei de trabalho igual hoje ou amanhã eu vou postar um vídeo de uma cerâmica aqui de Pontalina que fez um investimento enorme em tecnologia e eu entreguei a licença em mãos para ele então é isso o dia a dia é mostrar na prática entregar o trabalho que o nosso cliente é o melhor vendedor que a gente tem legal e hoje em dia e hoje em dia quem não consegue se posicionar quem não entende a metodologia que se coloca nas redes sociais você não existe não existe é e além de tudo você não pode vender você tem que pôr conteúdo sem vender senão a pessoa não se enrola você vende é subliminar na verdade isso tem que passar credibilidade bom finalizando né meu amigo Danilo para quem quiser me seguir a gente tem um podcast que é o Instagram dele é o podcast sustentável a gente também tem um canal no YouTube que é o podcast sustentável o meu Instagram é Gabriel Tenaglia Carneiro e tem o Twitter que meu amigo Danilo fala que ele não tem preparo e a Tenaglia Gabriel onde a gente também faz alguns posicionamentos então nos sigam lá e assim para passar para o Danilo muito obrigado Helio obrigado pela experiência por poder compartilhar eu sei que sua demanda aí é grande mas eu acho que é assim que a gente vai fomentando porque todo mundo aqui quer a mesma coisa sabe Helio a gente quer um estado economicamente forte a gente quer uma equidade social para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida e que a gente possa ter a nossa sustentabilidade ambiental porque eu você e o Danilo estamos aqui para exercer esse papel do controle da sustentabilidade obrigado Danilão é isso mesmo muito obrigado é o Helio ter dado um tempinho da agenda dele para a gente e aí pedir o pessoal para seguir compartilhar o vídeo seguir o Instagram da Resitrath que é minha empresa e seguir o Instagram do podcast sustentável também tá bom um abração para todo mundo abração pessoal valeu valeu Tchau 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 Obrigado.